Olá a todos, neste tutorial vou mostrar as afinações que faço aos gatilhos recorde das armas Vairraus que possuo para que fiquem perfeitamente ajustados à minha forma de dispar e ao meu gosto. Antes de iniciar o tutorial, vamos certificar-nos de que a arma se encontra em segurança. Vamos bascular o cano, verificar que não se encontra nenhum chume na câmara e que o sistema de disparo não se encontra armado. Existem dois tipos de afinações que gosto de fazer aos gatilhos recorde. A primeira e a mais fácil é retirar peso ao segundo estágio do gatilho, rodando o parafuso prateado que se encontra atrás do gatilho no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Para além do peso, também gosto de afinar o curso do primeiro tempo ou folga. Pessoalmente gosto de eliminar por completo o primeiro estágio. Para tirar a folga do gatilho é necessário remover o guarda-mato e apertar, rodar no sentido dos ponteiros do relógio, o pequeno parafuso preto, chave torx número 8, que se encontra à frente do gatilho. Com o mecanismo de disparo desarmado, fica-se com a sensação de que não está a acontecer nada. Mas se forem efetuados disparos de teste, percebe-se a diferença. No meu caso, dei cerca de 3 voltas completas ao parafuso. É muito importante referir que as alterações efetuadas ao gatilho são extremamente perigosas se a arma for usada por atiradores inexperientes ou pouco disciplinados. O gatilho recorde, presente na maioria das armas Weihraus, com a afinação de fábrica, é muito bom e é adequado para uma utilização de recreio. Se a arma não for usada para a competição, não há razão nenhuma para modificar o gatilho. Espero que este tutorial vos tenha sido útil. Em caso afirmativo, por favor, partilhem nas vossas redes sociais e cliquem no botão gosto. E lembrem-se, não se deixem apanhar. E lembrem-se, não se deixem apanhar. E lembrem-se, não se deixem apanhar. Legenda Adriana Zanotto